o o é o é daqui pra cá é valente é o contrário maior a área é só eu minha gente é porque os vereador aqui ó só quer só quer aí o pessoal fica tudo aí ó ó os vereadores só espera só voto aqui é a parte de santa luz do lado de lá parte de concessão de coitete descendo lá para baixo só vai de avião porque é retirar holanda vereador prefeito se eu disse que é de valente porque não calça aí ó e a parte que pertence a santa luz dizendo eles que pertence a santa luz ninguém deixa nem fazer casas ninguém deixa fazer nada e é dito pra mim ó o menino aqui ó ó o daniel ali ó ele tá na área de santa luz ó maior ó vai entrando agora na área de valente que é o lugar do caçamento não tem o que fazer não é dívida olha dívida não tá com fome vai dar a bola já deixou de fazer na mulher tranquilo destaque aqui vai melhorar não se incomode vai fazer casa mesmo de casa aqui ó já que ninguém quer calçar então abrir a área para poder fazer em fazer casa que os pobres e nem de avião não passa né tevei 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 tá ali na área de santa luz ó viu a repara o tipo que é ó aqui ó soledinha nasci me criei tem 56 anos não né mas nunca vi um povoado para ter tanta cidade para mandar o comentário é o povoado mais rico mais rico que existe e é o povoado mais pobre que existe na Bahia é a área do cinzau dos quiosques para cá é valente até na igreja é onde tá calçado viu tá um vereador prefeito deputado presidente governador todos não abandono Itareru não não queira só voto não um abraço e tem um bom dia para todos